Fala, pessoal, eu sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Autofidelidade, ao meu lado... Biofar! Biofar! Você tá rindo aí, hein? Seja profissional! Seja profissional! Seja! 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 Então eu tô rindo porque, enfim, a gente vai fazer uma cesta básica do New Young hoje, e o Biofar falou, pô, quais são os discos? Qual é a sua cesta básica? Qual é a sua cesta básica? Eu falei, cara, não sei. Não, você falou bem, a gente vai fazer. A gente vai criar a nossa cesta básica. Será feita. Imagina a gente estar no mercado com uma cesta e falar, vamos pegar arroz? Farinha, feijão, açúcar, mandioca, mas no Rio é aipim. Aipim. Suporto mandioca. E tangerina ou mexerica? Tangerina. Ó, não é mandioca, é aipim. Não é mexerica, é tangerina. E Biofar? Só no começo de conversa. Porque geralmente são quatro de estúdio e mais um ao vivo, mas a gente vai se entender aqui. É, mas pra começar, Biofar, onde é que está o Neil Young na história do rock? De certo. Cara, eu vou te falar uma coisa. A minha impressão, crescendo nos anos 90, era que o Neil Young tinha uma importância diminuta no rock. E aí um belo dia o Pearl Jam resolveu gravar um disco com ele e falar bem dele. E aí isso meio que acendeu o interesse da nossa geração sobre o Neil Young. A nossa geração foi. Não é? E eu acho que umas coisas meio que se retroalimentam. Não dá pra saber o que vem depois, o que vem antes. Mas enfim. E aí eu acho que com essa coisa da nossa geração ter buscado ele, as revistas começaram a puxar o saco dele também. Coisa que não acontecia já há muito tempo. Até porque eu acho que ele tem uns anos 80 muito esquisitos, né? Aquele disco errado. A galera tinha dado uma esquecida nele. É, o disco de rockabilly, de crowd rock. Então assim, eu acho que ele não tava nesse panteão até a gente ter 15, 16 anos. E aí aos poucos ele foi sendo levantado e aí agora ele tá tipo assim, parece que ele sempre esteve no mesmo lugar que o Dilla. Não era assim. Não era assim. Mas isso não é merecido não, porque ele é muito foda. Ah não, assim, ainda bem que teve essa... É, mas sua impressão é essa também? É, eu acho que o Grunge... Até mesmo porque o Neil Young, né? Você pega algumas músicas, tipo aquela Sedan Delivery. Aquilo é quase que um proto-grunge, se você observar, entendeu? O Neil Young meio que ele começou uma... Cara, eu vou além, assim. Eu acho que, cara, Cinnamon Girl, que é a música do segundo disco dele, o final da música tem só uma guitarra assim... Aquilo é muito grunge. É, coisa... Ele é muito sinistro. E é muito louco, né? Porque, não sei se esse Devaneio, a hora dele é essa ou não, mas enfim, falo aí. O Neil Young, ele é engraçado porque assim, ele tem coisas assim, folk tão doces, tão serenas. E ele tem um lado tão selvagem, tão imundo. E essa dicotomia pra mim é tão interessante porque ninguém tem isso. Você vê que a galera do folk, que é onde ele tá inserido, tipo James Taylor, Crosby Stills e o próprio Bob Dylan, ninguém tem esse lado. Mas ele tem esse lado porradaça, assim. Ele é muito porrada, às vezes, e às vezes não. Eu fiz recentemente um vídeo de um lançamento dele, que é um lançamento, mas é um disco antigo. É o Chrome Dreams, o disco perdido de 1977. E tem Powderfinger lá, né? E no vídeo eu comentei que Powderfinger, pra mim, era a prova da genialidade do Neil Young. Porque no Chrome Dreams é uma balada voz e violão e você escuta aquilo e fala, cara, essa música nasceu pra ser uma balada de voz e violão. Aí você escuta ele tocando Powderfinger com a Crazy Horse no Rock in Rio de 2001. Você fala, essa música nasceu pra ser uma porradaria com a Crazy Horse. Então é isso que eu acho genial, essa coisa assim, a música pode transitar em todos os terrenos. O Blow in the Wind do Bob Dylan não vai virar uma porradaria, entendeu? Não, não vai, não vai. Vai virar aquela coisa que ele canta agora, né? Que você só descobre que a música é ela quando acaba. Desce, mas velho? É. É, Blah, Blah, Blah. Eu tenho que contar essa história de novo. Eu já contei, mas tem gente que... Merece. Eu fui a um show do Bob Dylan em Nova York e fui com meu pai e, enfim, eu fui no primeiro dia sozinho e no segundo dia eu ia museu, meu pai, meu irmão. Aí meu pai falou, ah, Bob Dylan, eu vou gostar do show, né? Eu falei, não, não vai, não. Esse Dylan. Aí ele falou, porra, não. Eu falei, não, você não vai gostar, mas você vai ver o Bob Dylan, a lenda. Ele, mas não tem nenhuma música que eu conheça? Eu falei, tem. Tem algumas, tem Blow in the Wind. Aí ele, pô, legal. Aí terminou o show, aí meu pai, pô, Felipe, nem Blow in the Wind, ele cantou. Eu falei, ah, cantou, só que você não reconheceu, né? É, mas tem ninguém. Nem ninguém, né? Foi a mesma turnê que eu vi, de 2015? Ah, cara, eu acho que foi um pouquinho antes. Só rio dizer que a minha foi em 2013, acho que 2013, assim. É aquela temporada que ele faz, fazia no Beacon, sabe? Eu fui na de 15. Que foi em dezembro. A banda era maravilhosa, mas eu gostei. Foi quando eu postei Bob Dylan and his band, você falou que você trocasse o his pelo dele. A banda, e o show foi legal. O foda é que, cara... Não, eu gosto do show dele, eu não tenho, eu não acho... Não, não, eu adorei estar no show, eu adorei ver o show e achei a qualidade musical do show foda. Mas pra mim, que eu nunca tinha ido no show do Bob Dylan, fez falta, assim, ter alguma familiaridade com alguma coisa que eu não tive nenhuma. E eu sei que ele tocou duas ou três músicas que eu conhecia, mas também não percebi. Cara, sério, Blowing the Wind, eu percebi que era Blowing the Wind na última estrofe. Na última, meu. Na última estrofe. Pelo menos você percebeu, meu pai não percebeu. É, eu tive, tipo, dois segundos de... E, Biofá, então eu vou te perguntar logo, qual Neil Young você prefere? Você prefere o Neil Young meio daquele que faz o show no Carnegie Hall, sua voz e violão, piano? Ou você prefere com a Crazy Horse, botando pra quebrar? Cara, eu sincero... Aí, obrigado por ter usado a expressão botando pra quebrar, que eu não ouço há pelo menos 13 anos. Adorei. Cara, isso posto... Eu não sei te dizer, porque eu amo tanto as músicas calminhas dele e também adoro tanto as músicas porradas. Não sei te dizer, vou ficar em cima do muro. É, eu entendo, mas se eu tiver que escolher um show pra assistir, eu escolheria com a Crazy Horse. Ah, não, 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 desculpa. Se a pergunta é, qual show com banda? Tente. Não, como não? Não quero voz e violão, eu não escolho ninguém em voz e violão. Eu escolho sempre alguém com banda. Eu odeio voz e violão. Caramba. Não suporto. Só o João Gilberto. Você sabia que o diretor só gosta de show voz e violão? É. Que ele chama de voz e violones. Pois é. O diretor é peculiar. Eu assisti geral das eventos tipo César, voz e violão, falei, cara, esse show é a cara do diretor. Do diretor. O show Caetano e Gil, voz e violão que a gente assistiu, acho que foi o melhor show da vida dele. Esse show foi foda pra caralho. É, tem exceções, né? Mas assim, eu não gosto de ninguém em voz e violão, a não ser o João Gilberto. E Biofa... Ah, o Paco Delucê também, mas ele não tem nem voz. É, é só violão. É. Biofa, o que você acha do Neil Young boicotar Spotify, essas coisas? Acho absolutamente patético. Sabia. Por quê? Eu nem sei porque ele boicota. Eu vou te dizer exatamente porque ele boicotou e porque eu acho um absurdo essa postura dele. Primeiro de tudo, Neil Young é um cara, né, de que, de que, de onde que ele vem, né? Ele vem daquela geração clichê, assim, vou falar uma coisa assim, ele vem da geração Woodstock, não é? A geração, assim, 68, 69, liberdade de expressão, fora a guerra do Vietnã, vamos queimar Sutiã. Ou seja, ele é um cara da geração libertária, da liberdade de expressão, anti-opressão do Estado. Ele é essa pessoa, como todo mundo deveria ser. Enfim, uma coisa que foi um pivô na história do mundo a partir da segunda metade dos anos 60. Legal. Este cara tirou as músicas dele do Spotify, por quê? Porque existe um cara que faz podcast chamado Joe Rogan, que é um cara de direita, até aí grandes merdas. As pessoas podem ser de direita e de esquerda, não é proibido ser de direita ou nem de esquerda. É assim, é tão escroto você ver pessoas de esquerda, eu, inclusive, sou de esquerda, ver pessoas de esquerda chamando os outros de fascista sem um, nem saber o que é fascismo, beleza. Dois, chamando pessoas de fascistas e sendo que elas são as pessoas mais fascistas do mundo. Porque, assim, o que o Joe Rogan, o problema do Joe Rogan foi o seguinte, ele fez um programa de rádio, ele é um cara super da saúde, ele pesquisa saúde, ele faz jiu-jitsu, enfim. Na época da vacina, ele falou que não ia se vacinar porque a Pfizer e outras grandes gigantes estavam botando no mercado vacinas que não tinham nem sido testadas direito já pra pegar, tipo, uma rebarba e fazer dinheiro em cima do Covid. Essa é a postura dele, não concordo, eu me vacinei, no primeiro momento que eu pude me vacinar, eu me vacinei, eu não sou antivax, eu sou provax, mas ele não se vacinou. Beleza. Até onde eu entendo, foda-se que ele não se vacinou, é o direito dele. Ele tem um podcast no qual ele discutiu esse assunto, tem tantos outros que ele discute no podcast dele. O Neil Young falou pro Spotify assim, se vocês não tirarem do ar o podcast deste cara que não defende vacina, eu vou tirar o meu catálogo do Spotify. O Spotify falou assim, eu não vou tirar o podcast do Joe Rogan do ar, não faz sentido. A Neil Young foi lá e tirou as músicas dele. Aí a Mongoloid da Johnny Mitchell, que é o idolatro, foi lá e tirou junto, em solidariedade. E foi só no Spotify ou foi em todos os serviços? Não sei, no Spotify com certeza. Eu também não sei porque eu escuto Spotify. Então assim, quem é fascista nessa história toda? Neil Young é fascista, ele não admite que uma pessoa tem uma opinião contrária dele. Se a opinião for contrária dele, ele pega a bola dele e vai embora do play. Então vai tomar no cu, Neil Young. Babaca. Acabou o vídeo. Não acabou o vídeo, mas babaca. Babaca pra caralho, babaca antidemocrática, fascista. Ninguém pode ter opinião diferente dele se não ele pega a bolinha dele e vai embora do play. Não pode. Biofar, você não pode ter opinião diferente da minha. Não pode falar que o Arian é ruim. É, pois é. Enfim. Biofar, a discografia do Neil Young é tão complexa que outro dia eu tava falando no vídeo que um dia ainda vão fazer uma faculdade pra gente entender como é que é, né? Por exemplo, o Chrome Dreams, que saiu agora, era um disco que era pra ter saído em 1977. E não saiu. Só que em 2007 ele lançou um disco chamado Chrome Dreams 2, que é a continuação do Chrome Dreams 1, que não saiu, entendeu? É como se colocasse o De Volta para o Futuro 2 saísse antes do 1, entendeu? Perfeito. Então é uma coisa bem complexa. Ou seja, o Martin McFly foi pro futuro primeiro, antes de ir pro passado. Exatamente, né? Isso acaba com a cabeça de qualquer um. E faria mais sentido, porque é De Volta para o Futuro. Ou não, ou não, ou não. Mas o Biofar, logo no início da carreira, o Neil Young formou o Buffalo Springfield, né? Ele gravou três álbuns entre 66 e 68. Em 69, juntou-se a David Crosby, Graham Nash e Stephen Stills pra formar... Stephen Stills que era do Buffalo Springfield. Exatamente. Pra formar o Crosby, Stills, Nash & Young, né? Em 1970 lançaram o álbum Deja Vu, que, enfim, é o disco mais conhecido deles. Falamos dele ainda na semana passada. Alguém fez uma pergunta sobre esse disco, né? É de 70, mas... E ao mesmo tempo o Neil Young já dava os primeiros passos numa carreira solo, né? Porra! Aí saiu esse aqui, que é o primeiro disco dele, de 1968. Esse disco acho que não entra na nossa cesta básica, mas eu tô mostrando aqui pra contextualizar. Acho que vale a pena mostrar, mas não entra. Você destaca alguma coisa aqui? The Old Laughing Lady, eu acho legal. Virou meio que um clássico que ele encerrava muito show, assim. Mas realmente é um disco que... Eu, assim, eu tenho esse disco em CD, inclusive, e gosto. Mas não ouço há anos, porque não é tão... As músicas não são tão marcantes. É, exatamente. E Biofá, depois ele lançou um que... Bom, acho que esse entra. Cara, esse é... Entra. Brother. Everybody knows this is nowhere. Eu... Em algum lugar. Esse é um dos discos que eu mais ouvi na minha vida. Esse disco é muito bom. Não, sério. Esse é um dos discos que eu mais ouvi na minha vida. Eu amo esse disco. Ele lançou quatro meses depois do primeiro disco, tá? E é a estreia da Crazy Ross. Deixa eu pegar esse querido aqui. Amo o Cinnamon... Como é que você abre um Cinnamon Girl, né? Vai tomar no cu. Inclusive, ele tocou no Rock and Heed, 2001. Ah, tocou. Foi barra pesada. Everybody knows this is nowhere. É uma das maiores músicas da história. Essa também é a outra que, pra mim, entra naquele estilo que pode ser tanto uma balada, e se ele botar banda, também fica... Exato. Do caralho. Round and Round, adoro uma música de uma doçura incomparável. É bem delicado. Down by the River. Aí já começa, pra mim, uma tendência louca de se estender demais. Músicas longas. A versão do Rock and Heed teve uns 25 minutos. Mas, pra mim, foi a melhor música. É assim, engraçado. A gente trocou essa ideia sobre... Eu vou falar sobre isso depois. Mas, enfim. Down by the River. Se a música tivesse três minutos, seria maravilhosa. Com nove minutos, eu acho radical. The Losing Man, amo. Uma música super country, com vocais harmonizados, adoro. Running Dry, amo menos. Cowgirl in the Sand, que sofre do mesmo problema de Down by the River. Grande demais. Não era pra ser. Mas, esse disco é muito foda. Por favor, tenham, compre, consul. É o disco dele que eu mais gosto. É mesmo? É muito difícil falar isso. Mas, é o disco, assim... Sei lá, se falar... Cara, eu tô afim de escutar um disco do Neil Young, porra... Sem pensar muito, eu vou... Engraçado. Nunca seria o meu, mas eu amo esse disco. Você sabe o nome desse cachorro? Fido. É mesmo? Não. É, eu também não sei. Foi só uma brincadeira. Biofá, aí... Acho que a gente vai falar mais de quatro. Ah, vamos nesse. É, esse aí... É, porque esse é o terceiro, mas também não tem como pular, né? Não, não. Por favor, não pule. After the Gold... Vamos fazer a discografia do Neil Young. Tipo, até o final do ano. 50 episódios. After the Gold Rush, 1970, que foi o mesmo ano que saiu o Deja Vu, né? E aí, Biofá? Será que esse é melhor do que o Everybody Knows Is This No Way? Galera, lembra quando eu falei que o Everybody Knows tinha sido um dos discos que eu mais ouvi na minha vida? Eu menti. Esse foi o que eu mais ouvi na minha vida. Cara, mas eu ouvi esse disco. Tinha uma época, eu já te falei isso aqui, uma época que eu só ouvia... Foi o ano... Acho que foi em 98 ou 97, assim. Eu só ouvia Neil Young tirando a Sarah's Rex. Eu só ouvia isso. Eu ouvi esse disco, tipo, umas 120 vezes em uma semana. Eu conheço essas músicas todas. Por que você não ouviu 119 vezes esse e uma vez o Out of Time, do I Am? Só um. Cara, eu vou pensar sobre isso. Eu não sei te dizer. Eu não tenho uma resposta. Eu não sei por quê. Não sei mesmo por quê. Mas eu acho que eu tava certo. Enfim. Cara, eu amo demais esse disco. Todas as músicas, pra mim, são clássicos. E você fez uma observação muito boa. Como o diabos ele conseguiu compor essas músicas todas e ainda fazer o déjà-vu, cara? Que isso? Num ano só? É, exatamente. Que isso, cara? Tipo Pelé em 70, assim. É. E o Neil Young, cara, a verdade seja dita, até hoje ele lança coisas com frequência. Onde não tem a mesma qualidade. Outra história. Mas ele é um cara que se esforça pra botar material na rua. Não é daqueles que ficam seis anos sem lançar um disco. Esse disco é tão bom. Eu gosto muito de Southern Man, né? Que foi a música que o Leonard Skinner respondeu através do Sweet Home Alabama, né? Verdade. Verdade, verdadeira. Cara, pra mim, a abertura com Tell Me Why é emocionante. A música after the Gold Rush, só ele, tipo, no piano. É, isso é muito bom, né? Only Love Can Break Your Heart. Meu Deus do céu. E é verdade isso, né? É, mas é óbvio. Southern Man, engraçado. A gente tem essa parada. É assim, é que eu menos gosto do disco inteiro. To The Money Comes, eu posso pegar ou largar. Oh, Lonson Me, eu posso pegar ou largar. Don't Let It Bring You Down é a coisa mais linda do mundo. Birds é muito foda. Ah, Birds é legal. Essa é muito foda. You Can Really Love é uma... Tem um disco dele, é um livro de 97, que abre, abre com essa música, uma forrada. I Believe In You é ok. Eu amo Cripple Creek Ferry, mas se é uma música boba, eu amo Cripple Creek Ferry. Você sabe que esse disco, quando foi lançado, a Rolling Stone detonou. Falou que era a maior porcaria do mundo. Aí, cinco anos depois, eles resolveram fazer uma nova revenda. Eu vou te falar uma parada. Quanto mais o tempo passa, mais eu vejo que a Rolling Stone é uma revista de merda. Tem mil histórias dessas que a Rolling Stone detonou, tipo, Sgt. Peppers. Não é o caso, porque acho que a revista não ia existir nessa. Mas, enfim, a Rolling Stone, tudo que é bom, a Rolling Stone detona. Pra depois de 25 anos, depois de fazer uma lista e botar o disco no primeiro lugar, sabe? Exatamente. Contra a gente melhor, então, cara. Que consiga enxergar o que acontece na época, né, Belfar? Pô, Belfar, eu juro que... Com o benefício da retroexplicativa é mole, né? É, né, aí, porra. Mole. Belfar, tô tentando pular aqui, mas pelo jeito vai ser a discografia completa. Dá pra pular isso aqui? Anos 70, você não vai pular nada. Harvest, 1972. É o álbum mais vendido do Neil Young. Ah, é? É, chegou ao topo das paradas britânicas e norte-americanas. E eu tava falando que o Neil Young lançava um disco seguido do outro, mas nesse caso ele demorou 18 meses, o que na época era muita coisa, hoje não é nada, né? É verdade, é verdade. Porque ele tava com problema nas costas, na coluna. Inclusive, isso diz no próprio verso do disco. A back ailment. Em que... Ele tinha a back ailment. Ah, tá, que achei que fosse alguma letra. Nas costas. E nesse disco, muita gente, já teve gente reclamando, dizendo que ele tava se repetindo. Nossa. Tem gente... Acho que já estavam querendo o disco de Rockabilly aqui em 72, né? E ele deixou a Crazy Horse aí de lado e deu lugar à banda... Stray Gators. Stray Gators. Formada por... Jack Neat. Jack Neat. E fulanos. Ben Kiff. E o... Tim Drummond. Tim Drummond. Ele é parente do Tim Bernardes? E do Carlos Drummond. Carlos Drummond. Que trinque, hein? Que trinque, hein? E, Biofá, você guarda esse disco? Amo esse disco. E digo mais. Foi meu primeiro disco do Neil Young. Você gosta mais... Comprei na gramofone da Gávea, do lado do Show Pizza, cerca 94. E você gosta mais desse disco ou dos outros dois que a gente falou? Não, eu gosto mais desse do que do... Everybody Knows. Exatamente. Mas gosto mais do After do que desse. Você conheceu o Neil Young por causa do Grunsch? É porque você falou 94. Difícil dizer que não foi. Por quê? Não foi porque... Eu sequer nem ouvi o Mirror Ball do que é ele com Pearl Jam. Mas, assim, porque isso aqui tudo é influenciado em meu brother Sam, Marcelão de Sá. Então, evidentemente que ele também deve ter sido influenciado por essa onda que o Grunsch reavivou o Neil Young. Então, de uma maneira ou de outra, sim. Não diretamente, mas o clima da época na minha galera estava propício a eu consumir isso aqui por causa... Muito provavelmente do Grunsch. E esse disco é interessante, né? Porque o Neil Young, ele foi gravar o Johnny Cash Show e lá na cidade onde ele gravou tinha um estúdio que estava novo. Ele falou, ah, vou inaugurar esse estúdio, vou gravar algumas coisinhas lá. E o James Taylor e a Linda Homestead, né? Aquela cantora... Maravilhosas. Estavam lá no programa e o Neil Young falou, pô, vamos lá para o estúdio. Tanto que os dois participam do disco, né? Heart of Go, tem o backing vocals deles. E... Gente, a gente... Aliás, assim, só para fazer uma reparação histórica aqui. Precisamos fazer um vídeo sobre o James Taylor. Ah, temos, né? Temos que fazer. Sabe quem vai gostar de um vídeo sobre o James Taylor? Tão importante ou mais que o Neil Young. Sabe quem vai gostar de um vídeo sobre o James Taylor? Gabriel Leone. Gabriel Leone. Gabriel Leone, fã. Outro dia ele estava lá só no James Taylor. Não, cara, tipo, eu estava conversando com ele outro dia, a gente estava falando sobre Bonnie Raitt, cara. Tipo, é só na Americana. Só na Americanice. Mas, Obio, eu falei que esse disco demorou, mas, por exemplo, esse é um dos discos ao vivo dele que eu mais gosto, que saiu não tem muito tempo. Massey Hall, 1971. E aqui ele já canta músicas que estão nesse disco, né? Eu não sei o ano que saiu. Sei lá, foi dois mil e pouco. Não tem aqui. Mas, enfim. Eu gosto muito desse... Desse disco. E, Biofá, o James Taylor toca violão, né? Tem participação da Orquestra Sinfônica de Londres. Recentemente, são um box pequenininho que tem um documentário explicando tudo isso, né? E tem uma música que eu adoro, The Needle and the Damaged Dawn, que é um lamento em homenagem ao Dan Whitton, né? Que era da Crazy Horse, morreu. Morreu vítima de heroína. Mais um que perdemos para Brown Sugar. E, pô, realmente tem A Man Needs a Maid, é uma música linda. Heart of Gold, Old Man, Alabama, Words. Eu adoro essa música. Words Between the Lines of Age. Cara, Alabama é a coisa mais linda. É. É aquela... Show me the way to... Não, essa é do The Doors. Essa é. Ah, não, é aquela... Sweet home Alabama... Ah, não, essa é do The Doors. Ah, não, essa. Mas, boa que você lembrou de Alabama Song. Amo. Biofá. Eu juro que estou tentando... E essa Alabama Song que tem tipo um parênteses, que tem uma outra coisa do título da música, sabe? Acho que é Alabama Song Whiskey Bar, algo assim. Igual tem essa noite não, entre parênteses, marcha a reina. É. Ô, Biofá, nessa fase, mais ou menos, começou uma onda do New Young, que é chamada a trilogia da vala, da fossa, que é Deep Trilogy, que ele ficou muito mal, que tem o disco Time Fades Away, e tem esse aqui que eu não sei se dá pra pular. Eu amo esse disco. On The Beach, 1974, me lembro quando eu comprei isso, que foi uma raridade, primeira vez em CD, porque ele deixou esse disco. Cara, eu ia falar isso, assim, eu sou da geração, eu sou muito velho, eu sou da geração que não tinha isso em CD. Não tinha, eu antes de ter o oficial, eu tinha muito leve disso. É, exatamente, então assim, o meu brother Marcelão tinha isso em vinil, e eu que me virasse, porque eu não tinha como consumir isso, a não ser pegando um vinil vintage, Essa capa também é tipo o Black Moon. Ou evidentemente, exatamente, as duas são meio que na praia. Quão curioso é isso? Mas enfim, assim, esse disco, assim, você tinha que meio que correr atrás. É, ficou 10 anos fora de catálogo, porque ele não concordava com o lançamento em CD. O New Young. Alguns diziam que havia questões legais envolvidas, outros que o New Young não gostava do disco. Acho muito difícil ele não gostar desse disco. Você vê que o cara é um chato onildo já desde sempre. Antes, em 73, ele tinha gravado várias músicas que formariam o álbum Tonight's the Night. Que eu amo. Só que aí, naquele momento, foi engavetado, a gravadora recusou as músicas, aí o New Young saiu em turnê sozinho, geralmente cantando meio bêbado, aquela coisa que ele não estava muito bem. E, na volta, ele gravou o On The Beach, que também te decepcionou a gravadora, porque a gravadora esperava um Harvest Vol. 2. Não, e eu, assim, eu acho o On The Beach muito foda. Tem uma música chamada Wall Conk. Ah, é muito bom. É das melhores músicas dele. Escaça. É cru esse disco. Como é que o New Young pode não gostar desse disco? Não, isso daqui é muito bom. Faixa título. É um disco, assim, que é bem importante, na minha opinião. E depois... E tem que amar, né? Que tem, tipo, um carro enfiado na areia. Pois é, é um carro. E eu achei que fosse um míssil. Não, isso é um rabo de peixe. Aquele carro, rabo de peixe. É um carro. É um míssil. É um carro. É um carro. Você falou que era um míssil. E só pra falar, né? O Time Fades Away é o ao vivo da turnê do Harvest, com músicas inéditas. De 73 é considerado o primeiro disco dessa trilogia da Fossa, da Vala. Depois, On The Beach, de 74. E depois esse aqui, que eu também não sei se dá pra deixar de fora da nossa sexta base. Eu amo esse disco. Eu amo esse disco. Que é o Tonight's The Night. Escasso. Um disco que a capa já mostra, já dá uma ideia do que é o disco, né? Ele é bem sombrio, né? Esse disco é muito foda. O que você gosta nesse disco? Cara, é uma música que é uma cópia de Lady Jane. Que eu acho que é Speaking Now. Eu não sei. Esse disco é um memorial pro Danny Whitton, né? Também. Da Crazy Horse. E também pro Rojo. O Bruce Berry, do Crosby, Seals, Nash & Young. Ambos vítimas das drogas, né? Garotos, não usem drogas. Não dá em nada, tá vendo? Pois é, né? É um documento catártico dessa era de excessos, né? Exato, esses excessos não levam a nada, gente. E o que você gosta aí? World on a String é uma música muito boa. Amo Tonight's The Night, Speaking Now. Ah, Borrow Tune é a música que parece Lady Jane dos Stones. Parece tão... Essa Tonight's The Night, posso cantar um pouquinho aquela... Tonight's The Night. Rod, né? It's gonna be alright. Row Another Number. Albuquerque. 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 É Row Another Number, é uma música que eu gosto. Mellow My Mind. Mellow My Mind. Eu gosto. Mellow My Mind. New Mama. Eu amo New Mama. Biofar. Acabou. Acabou? A gente vai continuar? Não sei. Não, vem o Zuma depois que eu amo também. E tem também o Rust Never Sleeps que eu amo. Ih, cara, o Zuma eu não peguei. Não, vamos falar aqui. O Zuma eu não peguei. É o de 75. É o que tem até o Sudden Delivery. É. Que eu te falei, 75. E eu amo o Rust Never Sleeps também. Sim, mas calma. Aí depois... Ah, perdão. Esse é o Live Rust. Não, é. Aí em 75. Aí em 70... 75 é o Zuma. Aí em 77 seria o Chrome Dreams, que não saiu. Que eu acho que se tivesse saído seria um dos melhores discos do Neil Young. Aí ele lançou aquele American Stars and Bars, de 77, que é um disco... Acho que eu nunca nem ouvi. E aí em 78... Bom, não sei se você quer pular. Comes a Time. Cara, ouvi pouco. É mesmo? Ouvi pouco. Porque esse disco meio que é um renascimento dele. É até um pouco mais leve. Tem o Lotta Love, que é uma música bonitinha, sabe? Four Strong Winds, que é uma música bem sobre o Canadá, né? A terra dele. Esse é essa onda que parece a capa, voz e violão e tal? É uma onda, sim, mas... É isso, porque eu nunca ouvi. É isso. E aí... Cadê o Rust Never Sleeps? Rust Never Sleeps eu não trouxe. Mas a imagem tá aí em algum lugar, né? E o Live Rust, que é bom pra caralho, que é... Eu tô vendendo no Rust Never Sleeps. Eu adoro. Amo. Aí, meu fato... Aqui é o Chrome Dreams, só que a versão bootleg, a versão do LP que eu... Nossa, esse bootleg tá lindo. Adquiri recentemente. É muito feitíssimo. Não, esse é o bootleg do CD que saiu agora mesmo, porque ele chegou a... Eu tô muito confuso, cara. Não. Muito confuso. Não, é porque... Esse é o bootleg do CD que saiu. Não, ele ia lá... Porque o disco só saiu agora, tipo, desde o passado. E era pra ter saído em 77. Tem essa capa também? Não. Mudou. Mas o acetato, eles chegaram a fazer... Acetato? Eles chegaram a fazer o acetato do disco, só que não foi pras fábricas, porque o Neil Young desistiu. Não foi pras biofábricas. É biofábricas. Tá. O Reza Lenda que a Carole King falou. Não, não lance esse disco não, que tá inacabado. E ele não lançou, mas acabou virando uma raridade nesse mercado de bootlegs, né? E eu consegui esse aqui. Isso em 77. Aí teve o... Aí ele lançou a American Stars and Bars em 77. Aí o Russ Never Sleeps. Por exemplo, Pocahontas, que é uma música linda. O original é do Chrome Dreams. No Russ Never Sleeps é a versão do Chrome Dreams com a Verdun. Mas você tá aqui pra quê, biofábricas? Pra aprender com você. Óbvio. E tá aqui o Russ Never Sleeps, que eu adoro. Agora a gente pode entrar, biofábricas, inclusive... Agora a gente vai entrar na fada... No ao vivo. Exatamente. Vai ser difícil escolher um ao vivo. Só pode escolher um ao vivo. Eu já tenho o meu. Seria esse, biofábricas? Não. Mas é um disco importante. É um de caça. Esse aqui eu escutei... Foi o disco que eu mais escutei pré-Rock in Rio 2001. Esse disco é bom pra caralho. Esse foi o primeiro disco que eu tive do Neil Young. O Unplugged. Que é de 93. Aí eu comprei o CD, foi 93 ou 94. Você gosta do Unplugged dele ou não dá pra? Eu posso pegar ou largar. Você vê, ele começa com The Old Laughing Lady, que é do primeiro disco que eu comentei. Aí, cara, eu fico com esse. Não sei o que você pegou. Ah. Ah. Esse é tipo 90, né? 91. Não me lembro quando lançou. Deixa eu ver se eu tenho a data aqui. 99 e 1. É início dos anos de 90. Confia no irmão. 91. É, o irmão sabe. Tá aqui, ó. Não, você já andou errando umas datas aí no Rolling Stones. É, coisa acontece. Cara, eu adoro esse disco. É no máximo um rurão desse disco. É o disco ao vivo que eu mais gosto dele. E esse disco ao vivo me lembra muito o Rock in Rio, que é um repertório. Você vê, Hey Hey My My, Welfare Mothers, que foi a última do Rock in Rio, Cinnamon Girl, Mansion on the Hill, Cortez the Killer, Paul the Finger, Love and Only Love, eu acho que teve, Rock in the Free World, Like a Hurricane. Ou seja, nove músicas aqui. Ah, eu vou te falar uma parada. O Rock in Rio, acho que foram onze. Rock in the Free World. Candidata séria à música mais chata da história. Eu não tenho saco, não. Mas eu acho uma música importante. Eu acho a música mais chata da história. Da história. Qual pra você qual é a grande performance ao vivo do Neil Young, já que você viu o Rock in Rio? Você acha que é quando ele manda Like a Hurricane? Cara, é muito louco, porque a gente trocou essa ideia. Eu falei que eu ia revisitar esse assunto. Ah, é, sim. Cara, eu vi o show do Neil Young no Rock in Rio na grade. Na grade, na grade. Com a grade machucando a minha barriga. E pra mim foi um momento de catarse absoluta. Eu tava no auge da minha paixão pelo Neil Young. Eu mal pude acreditar na minha sorte, quando eu soube que ele vinha no Rock in Rio. Pra mim foi uma coisa tão aleatória, Neil Young no Rock in Rio. Fiquei tão feliz. E vi o show e saí de alma lavada. Anos depois, eu acho que dois anos atrás, logo, tipo, vinte e poucos anos depois. Eu achei esse show no YouTube e falei, cara, vou ver o show do Neil Young, que eu tanto gostei. Nossa, eu achei o show chato. É, você falou. Caralho, mas muito chato. Achei insuportável o show. Tipo, todas as músicas demoram quinze minutos, sem precisar demorar quinze minutos. É bizarro. Muito chato. Eu só posso acreditar o meu estado alcoólico e a minha juventude. Porque diabos, eu achei muito foda. E pela vibe. Eu, evidentemente, tava vendo o Neil Young, eu vim que é muito bom. É. Mas, assim, o show, pra mim, não se sustentou vendo, assim, com olhos, caretas. Olhos de farol. É. Olhos de farol. E esse aqui, Belfast, você conhece? Nunca nem mais falar. Cara, isso daqui saiu na época do Weld, só que é, tipo, uma hora só de barulho, assim, de guitarra distorcida, feedback. Sério? É, tipo, Metal Machine Music. É, mais ou menos isso. Você poderia escutar, meu, pra mim falar o que você acha. Depois da gravação, vou colocar. Bota aí, bota aí, pra gente, tipo, já criar um clima. Esse é o teu filme. É esse. Eu amo esse disco. Isso aqui é muito bom. É bom demais, Lourdes. Eu tive esse antes do Weld, inclusive. Esse foi o meu segundo disco do Neil Young e depois do One Plug. Esse foi o meu primeiro disco elétrico do Neil Young. Só no ao vivo, só no ao vivo, né? Ao vivo, porque a discografia dele é muito complexa. E eu ia numa loja e falava, cara, eu vou comprar um ao vivo que eu vou entender os sucessos, entendeu? Não, eu saí na época, assim, eu fiquei, caralho, ele é tão bom, porque, assim, ele... Ele tá, tipo, parece que era nos anos 70. E sabe o que eu acho sensacional? É que é um complemento do Weld. Eu acho que nenhuma música se repete. Nenhuma. Cara, ele já abre o When You Are Lonely, Heart Breaks, Mr. Soul, Pocahontas, porra, é demais. Esse disco é muito bom. E não tem Rock in the Free World. Não, tem. Claro que é. Por isso que eu amo o disco. Que é uma vantagem, né? É uma mega vantagem. Cara, isso aqui me chamava muita atenção. Eu falava, cara, esses malucos, tipo, foto na delegacia, assim. É, o Mugshot, Mugshot. Total e absoluto. Mas esse disco é muito legal. Eu tenho um DVD que tem vários trechos desse show que saiu na época que o DVD começou. Hoje... Isso é 97? Acho que é 96, cara. Eu acho que é 96. Um ano antes da... 97, Belfar. Comprei na gramofone. Irmão sabe. Ano que a gente se conheceu. Irmão sabe. Irmão sabe. E, Belfar, pra finalizar, eu quero mostrar um disco que, pra quem não conhece nada do Neil Young, que é... Eu acho que isso é uma boa pedida. Cara, eu nunca vi esse disco na minha vida. Já adianto que eu amei a capa. É o The Cage. Eu comprei na época do Rock in Rio. É uma coletânea? É uma coletânea. Era um LP triplo. No caso aqui, é um CD duplo. E, pô, o negócio... Sabe, vai lá. Mr. Soul, Sugar Mountain, I Am A Child. Vai tudo, assim. Harvest. Que legal que não é... Acho que não é em ordem, em ordem cronológica. É, não é, não. Tem uma grande... Cortez daquilo, você vê. Nossa, que legal. Que maneiro. São 19 mais 16, 35 músicas. Tá bom de conta, hein, brother? É. Eu acho que é de 77 essa coletânea. Você vê que... A capa é muito maneira. Só podia ser 77, porque a capa é muito maneira pra ser, tipo, de 84, assim. Não, não ia. Não faz sentido. A capa é maneira demais pra isso. A capa é maneira demais pra isso, né? Então, é... Eu recomendo bastante essa coletânea pra quem quiser entender. Eu nem conheço, já tô recomendando também. Cara, eu jurava que você ia falar... Cara, escutei isso muito com o Marcelão de Sá. Marcelão não transa muito a coletânea. Não transa a coletânea, né? Não transa a coletânea, né? É disco. Ele é disco. É a obra. Você vai pra ouvir uma obra, entendeu? Vai pra ouvir uma obra. Não, cara, mas aí... Numa era pré-streaming, que a gente não ia ter grana pra comprar 40 discos do New Young e uma coletânea aí... Não, não, não. Eu não tenho nada com ter coletânea. Eu tô dizendo que a minha experiência com o Marcelão de Sá é que a gente vai lá pra ouvir... Ai, vão ouvir esse disco. Vão ouvir a obra, né? Tipo assim, ah, vamos dar uma espanada na cadeira do fulano. Não é assim? Não, mas hoje em dia, pra mim também, eu quero escutar lá o disco tal. Exato, exato. Ou o show tal, que eu goste de alguma coisa. Sim, não, exato. Eu compro ali a coletânea, mas a experiência lá não é essa, entendeu? Mas a coletânea, realmente, naquela era do início do CD, tudo foi muito importante. Não, muito. Tipo, Caetano Veloso, sem lenço, sem documento, personalidade. Cara, The Who, Who's Better, Who's Best, foi melhor. Mas muito do The Who. De quem? The Who. O Beatles, que também você divide isso comigo, aquele 20 Greatest Hits dos Beatles. Ah, sim, sim. Primeira coisa que eu tive de... Não, minto. Primeira coisa que eu fui, primeiro o Help e depois o 20 Greatest Hits. Eu falo, posso terminar o vídeo de hoje com uma mini batalha? Sim. Mas você sabe que eu não transo violência, né? Ricardo Patrese ou Michelle Alborito? Michelle Alborito. É, né? Michele. Michele. Ferrari, né? Michele. Mas nem por isso, porque ele era mais, tipo, mais sicilianão, mais morenão, assim, mais, tipo, sicilianão, berinjela. Então vou fazer uma pergunta... Patrese era mais do norte, assim, mais 20 da vez. É, é. Eu gostava mais do Michel Alborito. James Hunt ou Nick Lauda? Nick Lauda, all the way. Nick Lauda, pô. Nick fucking Lauda. O de uma amiga minha, me deixou morrendo de inveja. Me faz mais perguntas. Eu tava falando pra ela sobre Nick Lauda e ela falou, ah, eu tenho uma foto com Nick Lauda. Caralho. Eu falei, ué, cadê? Ah, era na época da máquina, não sei onde tá. Ah, ela tem uma foto, só que ela não tem uma foto. É, mas teve um momento de tirar uma foto com o Nick Lauda. Ela abraçou o Nick Lauda. Muito foda. Cara, Nick Lauda... Eles têm poucas pessoas como o Nick Lauda, né, cara? E poucas pessoas com uma foto com o Nick Lauda. Aquele filme é muito bom, né, Belfar? Rush. É muito, muito bom. É muito bom. A reconstituição que eles fazem. O Nick Lauda tem meu profundo respeito e admiração. É, muito foda, né? Um dia, de repente, eu ainda consigo tirar uma foto com ele, né? Você vai ter que passar por um outro plano de diferença. Eu sei que ele morreu. Ao contrário do Luiz Gustavo, eu sei que ele morreu. Belfar, então é isso. Obrigado. Obrigado a você. E deixe aí nos comentários. A gente pode até continuar essa cesta básica, meio que falar do disco dele de Rockabilly dos anos 80, de Krautrock. Não, mas anos 90 tem coisas boas. Tem coisas boas, tem coisas boas, tem coisas boas. A gente pode fazer, de repente, um volume 2 dessa cesta básica. Ou a gente pode fazer assim, tudo que merece um volume 2, mas que não dá volume num vídeo só. A gente junta todo mundo. Junta, tipo, o Neil Young, aí junta outro fulano. Aí faz o disco do volume 2. Tudo o volume 2. O vídeo do volume 2. Geral. É que a gente só promete o volume. Tem gente que está pedindo o volume 2 dos Titãs até hoje. É, é o vídeo da promessa, que a gente pega meia hora e faz o apaiado de todos os que a gente falou que a Fazenda faz mais. Acho que é uma ótima. Então tá, deixa aí nos comentários se vocês querem esse vídeo. Qual o seu disco predileto do Neil Young. E daqui a 15 dias a gente volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.